Uhul! Joelma chegou! Ai, não precisava fazer isso comigo. Seguindo a série de compilados no canal, o compilado de hoje eu gostei de chamar, gostei da apelidagem de Não viaje com Bruna Louise. Mas a Bruna pagou minha passagem, ofereceu um pacote tudo de graça. Não aceite. É presepada, é desgraça, é cilada bino. Não vá. Por favor. E eu quero que vocês vejam esses vídeos, são vídeos que eu gosto muito, apesar das viagens. Ai, meu pai. Ai, como é que eu consigo cagar até uma viagem com as coisas que eu parcelei. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentar esse vídeo que me ajuda com caceta. E dar um like e compartilhar. Compartilha até na virilha do seu avô. Beijo, gente. Bom vídeo! Bons vídeos! Semana passada eu fiz uma viagem. Eu fui pro México. Eu amei o México por um motivo. Todo mundo que via me cumprimentar, via falar comigo, olhava na minha cara e falava Olá! Eu falava, me gusta. Ai, amei, amei. Quero morar lá, menino. Mas, assim, a ida não foi tão fácil. Gente, eu entrei no avião. Quando eu cheguei no meu lugar, que eu vi na poltrona do lado, tinha uma velha. Uma velha de uns 108 anos. A velha era tão velha que a impressão que dava é que tinha que apagar umas fotos da memória dela pra caber mais. Sabe? A velha tava a velha. Aí eu fiquei preocupada com a velha. Falei, se essa velha dormir, é capaz de nunca mais acordar. Então, eu vou puxar um papo com a velha. Falei, oi, velha. Como é que a senhora tá? Ela falou, quê? Falei, a senhora vai fazer o que no México? Ela falou, quê? Falei, entendi por que a velha tá viva. Porque Deus chamou, ela não ouviu. É isso que aconteceu com essa velha, entendeu? Mas tava tudo bem, eu tava tranquila na minha, a velha tava na dela. Quando eu comecei a dormir, a velha começou a se agitar. E começou a se agitar, começou a se agitar, acordei pra ver o que tava acontecendo. Ela tava tentando encaixar o pininho do fone de ouvido. Só que a velha encasquetou que o fone de ouvido era no bracinho da poltrona, sabe? Bem no braço que eu tava com o meu braço. Aí a velha começou a levantar o braço. E começou a levantar. Não começou até que achei fofo. Parecia aqueles gatinhos de loja de japonês, sabe? Que fica assim. Só que depois que ela fez umas 329 vezes, começou a me irritar. Eita, que a velha não me deixava dormir. Eu tava com vontade de gritar pra aeromoça. Falou, ô, aeromoça, tira essa velha aqui que ela tá no repite. Que, pelo amor de Deus, a velha não para. Ao invés dela mexer no braço da poltrona, por que ela não levantou o braço que Deus já puxava, entendeu? Velha desgraçada, comecei a torcer pro avião cair. Que era melhor aguentar essa dor do que 12 horas com essa velha desgraçada. Me deu a raiva, sabe de quem? Sidney, da Ultrafarma. Tem que parar de alongar a vida desse jeito. É com genérico, entendeu? O Sidney não tá no coração da gente. Tá no coração do meu cu. Fiquei com raiva dele. Obrigado. Aí tamo chegando no México, eu pensando no México, o México tem uma cultura muito forte. De morte, eles comemoram muito a morte. Tanto que cemitério lá é Hopi Hari, tem que ver, ó a alegria. E quando a pessoa faz... É? Quando a pessoa morre, faz festa. Tanto que pousamos no México, eu olhei pra velha e falei, festa surpresa! Hum, que desgraçada. Mas é verdade isso, gente. O México cultua muito mesmo a morte. Pela rua, assim, tem estátua de caveira. Eles gostam muito de caveira. Tanto que eu fui com um humorista amigo meu, o Nil Agra. Vocês conhecem? É isso aqui, assim. O Nil, é isso aqui. Um pouco mais alto. Gente, vocês tinham que ver. Ele era celebridade lá. Todo mundo parava pra tirar foto com o Nil. É verdade. Acharam que ele era o esqueleto do He-Man, sabe? Nossa Senhora! Eu achei o México tão curioso. Sabe o que eu percebi? Que eles não são tão fãs do Chaves que nem a gente. Eu achei que ia chegar lá, ia ter uma estátua de um sanduíche de presunto. Mas não, eles cagam pro Chaves. Aí depois eu entendi. Lá eles não chamam o Chaves de Chaves, chamam de El Chavo. El Chavo é um puta de um nome de traficante, né? Você vai ver? Nossa, a El Chavo dá medo. O El Chavo, ele não chora pipipipipi. Ele chora trá 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 trá. O outro dá medo. Parece que ele vai entrar no barril e vai sair lá no Narcos. Entendeu? Que é submundo do crime. Fiquei com medo. E percebi também que no México é muito calor. Lá é tão quente que ninguém sente nem frio na barriga. Ele é tão quente que é lá. E outra, a pimenta é muito forte. Quando você termina de comer a comida, Você recebe um WhatsApp da hemorroida. Mas é na hora que a bichinha chega a piscar em neon, sabia? Meu Deus do céu. Obrigada. Mas, infelizmente, a gente ficou pouco tempo. Fiquei três dias lá no México. E quando eu vi, já tive que voltar. Gente, quando eu entrei no voo... Não é que tinha uma véia do meu... Não era a mesma véia que aquela, acho que Deus levou mesmo. Era outra véia. Mais véia que a primeira véia. Gente, eu não acreditei naquilo. E era uma véia mexicana. Aí sentei do lado da véia e já pensei, isso aqui vai ser um inferno. Não deu outra. Comecei a dormir, a véia começou a se agitar. Eu olhei e falei, não vou passar por isso de novo. Eu olhei pra véia e falei, o que você quer, véia do cacete? Ela olhou pra mim e falou, rola? Eu falei, me gusta? Eu tinha, gente, eu tinha um sonho na minha vida. Que era conhecer a neve. Puta que pariu, eu queria tanto conhecer a neve. Fazer anjo de neve, sabe? Lamber a neve, jogar bola de neve, fazer boneco de neve. Nossa, eu queria muito. Eu falei pro meu ex, do meu sonho de conhecer a neve. Ele me levou na bola de neve. A gente acabou fazendo uma viagem juntos. A gente foi pra Suíça juntos. Tanto que o namoro acabou, os boletos ainda não. E com respeito. Você gosta, né, tio? Ah, filha da puta, boleto. Gente, mas eu juro pra vocês. Eu fui tão empolgada pra essa Suíça. Eu lembro direitinho de quando a gente entrou no avião. Eu parecia uma criancinha cheirada. Eu tava muito empolgada pra ver a neve. Tanto que a aeromoça falou, bem-vindos à aeronave. Eu falei, aeroneve. Ela falou, carne ou frango. Eu falei, neve. Eu fui de São Paulo até a Suíça cantando. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Até que a aeromoça me puxou pelo braço e falou, senhora, ninguém quer. Mas eu lembro da minha sensação, gente. Quando eu pisei na Suíça pela primeira vez que eu senti aquele frio. Falei, gente, eu vim pra ver neve, não pra ver frio. Não sabia que rico sofria. Um frio, pelo amor de Deus. Eu lembro até hoje que o meu mamilo fez isso aqui. Dava pra desrosquear e guardar no bolso. Um frio horroroso. Não, e não é assim. Você chega na Suíça e sai, é neve. Não. Você tem que subir uma montanha. Aí você pega aqueles bondinhos. Tipo o bondinho do pão de açúcar, sabe? Aí eu lembro que entrou eu e o meu ex. Gordo. Não é uma piada, é só recalque. Aí entrou, no mesmo bondinho que a gente, entrou um pai e uma filha. E claramente eles eram portugueses, por causa do bigode. Da menina. Não, brincadeira, brincadeira. Ela era a coisinha mais linda, aquela menina, sabe? Uma menina aloirinda, ela usou uma cara de rica. Nossa, a cara de uma criança que nunca pegou uma van pra ir pra escola, sabe? A cara de uma criança que nunca bateu na menor pra roubar um lanche. Enfim, ela entrou assim. Eu já agarrei um ódio. Falei, nossa, que vagabundinha. Aí, só que eu tenho muito medo da altura. Aí o bondinho começou a subir e eu fui puxar papo com o pai da menina. Falei, e essa princesa? Não tem medo de altura? Porque ela tinha uns 10, 12 anos, assim. E eu falei, aí ela não tem medo de altura? Ele falou, ora, pois, não. Ela está acostumada. Eu falei, que vagabunda. Mas aí foi subindo, foi subindo. E de repente, nossa senhora, eu vi neve pela primeira vez. Eu estava tão empolgada que eu fiquei, neve, neve, neve. Aí, assim, o Neves, eu estava desesperada. Eu estava muito doida. Aí eu olhei pra ver o que a filha da Putinha estava fazendo. Ela estava feliz. A desgraçadinha estava dormindo. Dormindo no meu sonho. Dormindo em euro. Nossa, mas nós chegamos lá em cima. Nossa, brincamos. Eu fiz. Nossa, fiz o anjo da neve. Lambi a neve. Fiz o boneco de neve. Ficou horrível. Ficou baixinho e gordo. Parecia o meu ex. É, ok. Aí, depois que a gente brincou um monte, eu perguntei. Eu falei, ô ex. Já chamava ele assim. Às vezes o coração sente. Aí eu falei, ô ex, como é que a gente vai descer? Ele falou, ué, vamos descer que nem todo mundo. Esquiando. Eu falei, você está louco? Eu não posso esquiar. Eu já quebrei um braço fazendo um toddy. Posso esquiar. Não tem outro jeito para descer? Não tem um cipó, um metrô? Não dá para descer que nem menstruação, sangrando? É verdade essa história. Aí achamos um velho. Achamos um velho que alugava coisa para descer. Aí eu falei, senhor, o senhor tem um equipamento para descer a montanha? Que seja uma coisa para uma pessoa bem otária mesmo, que é o meu caso? Ele falou, eu tenho. Tenho aqui o trenó, que é igual o do Papai Noel, só que sem o velho esviado, sabe? Aí eu falei, senhor, eu sou bem imbecil. O senhor tem certeza? Ele falou, crianças brincam. Eu falei, desafio aceito. A única coisa que ele falou é que quanto mais peso em cima do trenó, mais velocidade ele pega. Eu olhei para o meu ex e falei, ex, ex. Do jeito que você está gordo, você vai virar uma bala de canhão para parar lá em Osasco. Vai no teu, vai no teu. Aí ele foi no dele, eu fui no meu. Aí eu fui com o pé na neve, assim, nossa, um medo do cacete. E fui, e fui, e fui. De repente, gente, meu ex passou por mim voando baixo. Ele só gritou uma coisa para mim, ele gritou assim, ó. Xuxa, Marta! Falei, meu Deus, que horror! Será que foi aqui na montanha? Que perigo, dá tempo de eu tirar selfie? Enfim, várias coisas. Aí continuei indo devagar, pezinho na neve, indo, indo, na boa. Aqui, aqui, ó. Só que aí começou meio que uma coisa de uma humilhação, entendeu? Porque aí todo mundo começou a me ultrapassar. Era velho, era criança, era Rubinho Barrichello. Eu falei, chega! Aí tirei meu pé da neve. Falei, sou empoderado, que eu sou aventureira. Aí tirei meu pé da neve. Aí o negócio começou a pegar a velocidade. Aí quando começou a pegar a velocidade, que eu me lembrei que eu não sabia fazer a curva. E nem freiar. Pensei, meu Deus do céu, eu vou morrer na Suíça. É de rico, mas não tem como pagar o caixão. Estava muito preocupada. Aí passou um casal de brasileiro por mim também, num treinozinho, e gritou, Xuxa, Marta! Eu gritei, eu também! Gente, eu não sei como é que eu cheguei lá embaixo. Olha, por Deus, eu cheguei lá embaixo com um olho roxo. Acho que engoli um dente. Tinha um peido meu que congelou, parou aqui. Chorando que eu tava, menina desaplaudida mesmo, sabe? O gordo, filho de uma ego do meu ex-namorado, tava com o celular na cara, assim, na minha cara, falando... Ai, você demorou! Falei, imbecil! Por que você não subiu pra me ajudar? Eu quase morri. Ele falou, mas eu tentei te ajudar. Eu gritei, puxa a corda! Eu fui pro Japão com o Átila. E 30 horas de voo, menina. 30 horas. Nossa, dá muito tempo pra você pensar na vida. Nossa, eu terminei os namoros que eu não comecei. É. Concluí que eu sou uma pessoa ruim. É. Só que a sequência mais empolgante foi que a gente foi na Disney do Japão. Eu nunca tinha ido na Disney. Eu parecia uma criança com açúcar no cu. Nossa, eu tava muito empolgada. Meu Deus do céu. Eu cheguei na Disney. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu menstruei. Nossa, que ódio! E assim, gente, eu tomo anticoncepcional direto. Então, menstruação pra mim é tipo o sexo quando eu namorava. Três vezes por ano. Então, porra, não fez sentido eu menstruar no caralho da Disney, entendeu? Eu fiquei muito puta. Porque assim, eu fui pra ver o Mickey, mas o Chico veio antes. E foi uma desgraça. Não sei se vocês já viveram isso. Eu tava sentada com os meninos assim, aí deu uma risada. Aí quando deu a risada, eu senti que desceu. Nossa, eu senti que desceu. Eu fiz isso aqui. Eu virei um suricato, assim, sabe? Porque a gente que é profissional da menstruação, a gente quer prender na chana antes de encostar na calcinha. Né? É verdade que a Disney tava com uma calça branca. Porque parece que a calça branca, ela chama a menstruação. A menstruação, ela é uma fila de uma puta. Se eu tivesse calça vermelha, a minha menstruação ia descer neon. Nossa, que ódio! Só que a minha sorte é que eu senti que a bichinha desceu devagar. Não é que ela fez o bang-jump, é, xereca! Não! Ela... Ela foi... Ela foi devagar. Ela pegou aquela desenevadora antiga que você fecha a grada, assim. Aperta, ainda parou no terceiro andar. Parece aquelas lotações do Rio de Janeiro, sabe? Estação, calcinha! Cabe mais um. Enfim. Aí, eu fiquei assim, cara. Meu Deus, sabe quando você tá naquele momento que eu precisava ser rápida, mas eu precisava andar devagar. Como se tivesse um leão querendo me comer, entendeu? Eu precisava ter movimentos certeiros para salvar a minha vida. E, assim, eu não sabia exatamente se já tinha chego na calcinha. Então, eu tava de frente aqui com os meninos. Eu não podia simplesmente virar e ir embora. Não. Eu tive que sair no Moonwalk da humilhação. Você tá entendendo? Só que eu tava na porra da Disney. Quando você sai no Moonwalk, lá eles são muito felizes. Quando eu vi, tinha um musical atrás de mim. Tinha três princesas cantando, dois anão rolando, racuna, matata. Nossa, que ódio! Eu dei um tapa na cara do bateto e falei, me dá essa porra da sua orelha que eu vou pôr na calcinha. Porque não é fácil menstruar na Disney, gente. Aí, quando você tá lá, que você percebe que as pessoas lá não menstruam. Não é que as princesas, aquelas filhas da puta, não menstruam. Porque as princesas na Disney são que nem Barbie. Não tem cheleca. Eu tô na Disney, não posso meter um buceta no meio. Enfim. Mas vamos jogar o cheleca. Aí, gente, eu peguei e fui em busca da porra do absorvente. Quando eu achei uma farmácia, que eu fui conversar, que eu percebi, gente, no Japão, ninguém fala inglês. E só falo japonês. Ninguém fala inglês. Eu fiquei desesperada que ninguém fala inglês. Inclusive eu, eu também não falo inglês. Mas enfim. Achei que ia me ajudar. Aí, eu fui conversar com a atendente e eu precisava fazer ela entender que eu tava menstruada. Então, eu fiquei, ô, linda. Desceu. Ô, envermelhou aqui. Melecada. Ó, ó. Pé. Eu não sabia o que fazer com essa desgraça. Ela só falava... Falava isso, só grudou o cu. Aí... Eu tava desesperada. Aí, depois de muito, muito, muito esforço fazendo mímica, ela não entendeu. Aí, eu peguei... Ai, minha maior desgraça. Eu tive que olhar nas prateleiras. Aí, achei as embalagens de absorvente. Gente, umas embalagens enormes. Uns fraldão, assim. Se vocês acham que a xereca da japonesa é assim, eu digo pra vocês, é um asterisco, que é tudo pra conta é lado. Porque eu nunca vi uns absorventes daquele tamanho. O que eu fiz? Escolhi a menor embalagem, comprei. Fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu tirei absorventezinho da embalagem. Aí, eu tirei da embalagem. Aí, eu abri ele. Era uma barraca! Era uma barraca mesmo, que saiu três escoteiros lá de dentro. Meu Deus do céu, eu nunca vi aquilo. Quando eu coloquei na calcinha, eu começava no meu umbigo e até a minha nuca. Era de aba, eu tava pisando nas aba. Falei, meu Deus do céu! Por Deus! É isso que deixa a calça sair o el. Porque eu andava e fazia... Como é que eu vou na montanha russa? Vai que isso infla, vira um paraquedas. Se eu cair numa piscina, essa porra vai ficar boiando, que só fica a bundinha pra cima. Nossa, era muito grande aquele absorvente. Ainda bem que não era interno. Tava vivendo a minha vida com aquela fralda desgraçada. As crianças tudo me olhando. Aí, só uma mulher vai entender isso. Aconteceu a pior coisa que pode acontecer quando eu já tá menstruada. Eu espirrei. Cataratas do Iguaçu tomaram a minha vida. Era um tsunami no Japão, dentro da minha calcinha. Quando encontrei Gui e Átila, eles falaram... Viu, Bruna? Tudo bem que você gostou do Japão. Mas não precisava desenhar a bandeira na tua bunda. Muito obrigada, senhoras e senhores.